Paz do Senhor Jesus, uma ótima manhã cheia de Deus, um dia, uma tarde, uma noite abençoada. Você que está assistindo essa live, o Senhor me incomodou gravar esse vídeo. Deus, Ele vai ser sinal nessa história aí, na tua vida. Paz do Senhor Jesus, você que está entrando no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e deixa Deus falar contigo. Fica até o final. Deus tem uma bênção pra você. Deus me deu uma palavra aqui no livro de João, capítulo 11 e versículo 40. Você que entrou aí, escuta, irmão. E Jesus respondeu, e eu não disse a você, se crês, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu e disse, Pai, te dou graças e me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. E depois, Lázaro, venha para fora. Depois disso e isso, clamou em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. Olha pra cá, você que está aí me assistindo, nesse dia de hoje. Deus está dizendo, vai sair para fora. Tudo que está parado na tua história, da Arábia, Canta, Arábia, você que entrou nesta live. O Senhor marcou um encontro esta manhã para falar com você. Viu? O Senhor está dizendo pra você, ei, eu não sei qual é o Lázaro que está te perturbando. Qual é o Lázaro que está tirando a sua paz. Tirando a tua alegria. Mas Deus está mandando dizer pra você, se tu creres, verás a glória de Deus. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você que neste dia de hoje, você que está assistindo esta live. Vai ver depois, não importa se vai ver no dia da manhã. Mas o Senhor está falando, se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Tem gente que entrou aqui questionando a Deus. Mas tu pediu resposta da parte de Deus, dizendo, Senhor, tem de misericórdia, Pai. Tem gente aí, dereva, cantarama, sui. Tu que pediu uma resposta neste dia de hoje, desta manhã. Só manda te dizer assim, você que é, Senhor, não dá tempo. Já morreu, Lázaro, já morreu, não tem vida. Mandaram avisar Jesus, né? Falando, avisa Jesus que o melhor amigo de Jesus estava morto. Estava morto, não, doente. Mas Jesus demorou quatro dias. Canta na terra. De calama, sui. Deus manda te dizer, vou eu operar o milagre. Você que acha aí que não dá tempo mais. Que o Senhor não chega na situação. Deus manda te dizer, vou chegar na situação, vou trabalhar. Deus está dizendo, vai ter tempo, vai ter festa, vai ter alegria. Deus me trouxe aqui pra dizer, eu estou revi... Ai, de calama, sui. Alguém que entrou aqui pedindo resposta de Deus. Neste dia de hoje, nesta manhã, nesta tarde. Você que entrou aí, pedindo uma resposta do trono de Deus. Deus está dizendo, vai ter tempo sim, viu? Deus vai te surpreender. Deus vai remover toda pedra de tropeço da tua história. Toda pedra de tropeço do teu caminho. Se você quer nessa palavra profética, digita aí. Hoje o Senhor está removendo toda pedra. E Jesus demorou quatro dias. Tem gente achando aí que já perdeu a guerra, né? Tem gente aí que a causa já deu uma causa perdida. Ei, olha pra cá. O Senhor não te trouxe embora nessa live, nessa manhã de hoje, não. Deus não te trouxe à toa. Aqui por um acaso, não. É resultado de Deus. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu sou Deus que chego. Não estou atrasado, nem adiantado. Eu chego na hora certa. Deus está dizendo, eu já marquei a hora do teu milagre. E é, pode contar nos dedos. Deus já marcou a hora do milagre de alguém aqui nessa live. Descansa tu, teu coração. Deus está contemplando. Quantos lázios, eu não sei qual é o teu lázio que está te perturbando. Eu não sei qual é o Lázaro. Mas Deus está dizendo, vai e sai pra fora. Pastor, o milagre não acontece na minha casa. Não acontece na minha vida. Só acontece na casa do vizinho. Eu já orei, eu já aclamei, eu já pedi pra Jesus. O Senhor está dizendo, ei, não te preocupa, não. Não é porque Deus não quis dar a vitória no teu problema, não. Deus tem a hora de operar um milagre. E o Senhor me trouxe aqui pra ser boca de Deus pra tua casa hoje. Deus me trouxe aqui pra ser boca de Deus. De calabar, sui. Nesse dia de hoje, você que entrou passando essa live. O Senhor me trouxe aqui pra te dizer, ei. Prepara porque vai ter vida. Está chegando o tempo. Deus te abençoa a tua casa, a tua família. Está chegando o tempo do reboliço de Deus nesse lugar. Declara nos comentários. Você quer essa palavra profeta? Declara aí. Está chegando o tempo de Deus me abençoar. Você que entrou aí, está nos assistindo, compartilha com alguém. Se inscreva no nosso canal aqui embaixo. Abençoe vidas, irmãos. Tem muita gente precisando ouvir Deus falar. Manda essa mensagem essa manhã. É, maçulha. Alguém precisa ser alcançado por Deus hoje. Precisa ouvir essa mensagem. Quanto dia. Tem gente que clamou e viu que não vê o resultado, né? E quando a gente não vê o resultado, mas Deus está dizendo. Eu estou chegando. Você acha que eu não ouvi tua oração? Ei, decala, maçulha. A tua oração foi ouvida. Vai ter resposta. O senhor te trouxe aqui para te responder. Eu ouvi a tua oração. Não respondeu, foi na hora. Jesus demorou quatro dias. E Lázaro já estava morto dentro da tumba fria. Terebia, calamassuia. Olha o poderio. Deus manda dizer para alguém. Tu não pediu para Deus falar? Eu vou chegar numa situação na hora que você vê que não dá mais. Eu sou Deus dos alvoroços na terra. Ai, decanta, arabia comanai. Você que está me assistindo. Só está dizendo, eu vou marcar o alvoroço. E o que eu vou fazer aí, ó. Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Vai ser para espantar. Vai ser o repulho de Deus sobre a tua vida. Tem gente que vai admirar porque sabia que o Lázaro está enterrado. A Bíblia diz que quatro dias cheirando mal. Deus me trouxe aqui. Se tu crê, você crê? Se você crê, bota aí. Eu creio, Jesus. Declara os comentários. Eu creio. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Vai ter bênção. Vai ter festa. Vai ter presente da parte de Deus. Recebe esta palavra, profeta. Deus está dizendo, eu vou surpreender. Eu sou a tua sorte. Eu sou a tua alegria. Quatro dias. Não dá tempo, pastor. Deus está dizendo, vai dar tempo sim. Ei. Estava lá, a Marta, mas chorando de se acabar. Chorando. Jesus. Se tu não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Tem gente que está aí, ó, chorando. Ei, irmão. Ei, irmão. Essa pessoa aí que está te atribulando. É, Deus está falando contigo nesse dia de hoje. Essa pessoa aí que você tem intercedido, colocado diante do altar do seu eu. Conta as ordens. Deus vai dar um basta, viu? Vai. Terra. Derébia. Cantará. Massúria. Deus vai dar um basta. Ei. Alá, viacomalai. Deus está dizendo, eu estou chegando aí para pôr um ponto final na tua história. Para pôr um ponto nesse ebuliço. Deus está dizendo, eu estou pondo o choro. O ponto final desse choro. Declara aí. Deus está pondo o ponto final na minha vida. Ele está pondo o ponto final. Recebe cura hoje. Recebe libertação. Todo espírito da morte. Todo espírito de exame que veio para baquear a tua vida. Está sendo repreendido neste dia de hoje. Esta live é live que o Senhor está dizendo, eu estou trazendo vida. Aquilo que foi perdido está se achando. Eu estou trazendo. Eu vou fazer uma surpresa. E vai bater na porta da tua casa. Bota aí. Declara. A surpresa de Deus vai bater na porta da minha casa. Deus está dizendo, o teu lar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Todo sofrimento. Tem alguém achando aqui. Algo impossível. O Senhor está dizendo, eu vou resolver o impossível. Vai ter o impossível. Vai ser resolvido pelo Senhor. O Senhor está entrando na contramão do homem. Tem gente que não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Tu fala, meu Deus, não sei como eu estou ouvindo. Estou de pé. É a mão de Deus. Estava todo mundo chorando. Quatro dias. Perdeu a esperança, irmão. Quatro dias já, cheirando mal. Mas Jesus chega para fazer um milagre. Eita, Deus está fangando. Quantos não tu levou aí? Quanta gente já falou, desiste, acabou, chuta o balde. Já era. Para com isso. Não tem jeito. Mas Deus está dizendo, eu sou o jeito. E eu vou dar jeito. Naquilo que o homem. A medicina. Todos os recursos da terra. E se não, Deus está dentro. Eu estou chegando para dar o jeito da situação. Eu estou chegando para mudar a história. Para mudar o cenário. Para mudar o rumo. A lábia cantar. Você que está aí. Deus está falando esse vídeo. Esta lábia é para você. Vai ter vida. Vai ter festa. Vai ter reboliço. Declares. Comentário. Ilegalidade. Para que essa palavra se cumpra. Deus está marcando a hora da tua vitória. Eu quero profetizar nesse dia de hoje. Você que está entrando aí. Jesus está chegando. Para ressuscitar. Tudo que foi morto. Tudo que Satanás jogou na copa. Está repreendido. Está saindo para fora. Vai sair do teu caminho que não presta. Toda inveja. Toda obra contrária. Está caindo para o teu. E você digita bem. Diga. Eu creio. Eu recebo. Esta lábia é para mim. Deus está falando comigo. Terra. Derebia. Cantar. Abassúria. Vai ter vida. E vai ter festa. E vai dar tempo. Ei. Deus vai deixar um sinal. Deus vai deixar um sinal aí. Vai deixar um sinal. Ele é o Deus que trabalha no número 3 e no número 4. Quanto? Quanto dias cheirando o mal. Mas Jesus chegou. Naquele velório. Que já nem era mais velório. Já estava enterrado. Se tu crês. Arranca a pedra. Você crê? Deus está dizendo. Tira a incredulidade hoje. Tira a incredulidade. A incredulidade. A pedra. Arranca a pedra. Porque Jesus vai chegar. Deus está dizendo. Não deixe esse espírito da dúvida tomar a tua mente não. E o Senhor está falando com você. Tira a dúvida. A dúvida atrapalha você. Bom pé. Terebia. Com Deus não tem dúvida. Marta Maria. Tem que estar aqui. Marta Maria. Jesus. Se o Senhor estivesse aqui. Lázaro não teria morrido. Aí Jesus olha e fala assim. Se tu creres. Tu verás a glória de Deus. Você crê? Se você crê. De cala a massura. Você que entrou aqui. Não segundo a minha palavra. Mas na palavra do livro de João. Capítulo 1, versículo 40. Respondeu. Jesus não disse. Você se tu cresce. Tu verás a glória de Deus. Se você crê no que está escrito aqui. Deus vai entrar com providência aí. Toda a cadeia. O papel vai ser desatado. Deus vai te dar por herança. O que é teu vai vir na palma da tua mão. O que foi jogado na cova. Vai ressuscitar. Porque aonde Jesus chega. Tem vida. Tem vitória. Dá tempo. E vai ter festa. Ei, terebi. Acá Deus manda dizer. Eu vou entrar. Tu não pediu resposta? Você não está pedindo para Deus falar com você? Então bota o ouvido para ouvir. Eu vou entrar. Naquilo que você acha que não dá tempo. Não se preocupa. Tem gente. Meu Deus. E agora? Não se preocupa. Eu vou entrar para confundir. Eu quebro a cadeia. Sou Deus que visito todas as áreas da tua história. E o meu nome vai ser glorificado nessa história. Você vai agradecer. Eu vou agradecer. Deus está abençoando a sua casa. Abençoar na tua história o teu dia. Ei, Jesus chegou depois de quatro dias. Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu com vida. Com vida. Terepia. Deus manda dizer. Eu vou fazer um milagre na tua vida. Viu? Vou fazer um milagre tão lindo. Tão especial. Que muitas... Vai exalar a vida. Para quem estiver do teu lado. Quem estiver perto de você. Também vai se beneficiar do que Deus vai fazer na tua vida. O teu milagre vai virar notícia. Muita gente vai saber. Que Jesus visitou a tua casa. Muita gente vai saber que Deus visitou o teu cenário aí, ó. Vai virar notícia. Vai espalhar. Porque Deus está dizendo. Eu chego. Repreendo o que não presta. E coloco de pé para dar vitória. E meu nome vai ser glorificado. Canta e anda na terra. Não para. Derreve a sonda. É calamassúria. Lá não sai para fora. Está todo enrolado. Mas saiu com vida. Deus está dizendo. Recebe vida. Recebe paz. Em nome de Deus. Eu quero orar por você. Abençoar o teu dia, Senhor. Eu quero colocar todas essas vidas que estão me assistindo, Pai. Ah, Espírito Santo. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Repreenda, Pai. Todo mal. Toda dúvida. Toda incredulidade. Toda seta do inferno. Bota por tá agora, meu Pai. Consagre esta casa. Repreende a enfermidade. Segundo a tua palavra. Se tu crês, verás a glória de Deus. Senhor, entra com providência. Agora fecha a boca do leão. Deus, restaura cada vida que entrou aqui, Senhor. Aqueles que vão compartilhar. Onde essa live chegar. Que a mão do Senhor chega. Cura, liberta. Toda perturbação. Eu profetizo vitória. A dereva. O Senhor está destruindo uma serpente. Uma serpente que queria estragar o plano projeto de alguém aqui. Mas o Senhor está dizendo. Eu estou botando por terra agora. A serpente está sendo despedaçada. Bota aí. A serpente está sendo despedaçada. O jugo. A unção despedaça o jugo. O Senhor está jogando por terra agora. Recebe aí. De reva, sub, decoma, narasaiu. Recebe vida. Recebe força nesse dia de hoje. Recebe graça. Pai, toca com o teu poder. Visita aqueles que estão saindo para trabalhar. Aqueles que estão chegando, Senhor. Que a tua mão seja. Dá livramento. Livra da bala perdida. Do homem sanguinário. Do homem ruim. Do homem perverso. Escalhador, defamador, fraudulento, violento. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros do fogo. Desça o refrigério sobre estas vidas, Senhor. A lábia com a nós visita os hospitais. As OTIs. Os manicônias. As CTIs. Visita agora, meu Pai. Que essa pessoa seja alcançada. Quebra a força do inimigo. E essa pessoa vai dar um grande testemunho. Digita aí. Eu vou dar um grande testemunho. Deus está dizendo aqui. Se tu crer. Antes da meia-noite. Deus vai operar o milagre. Não importa se você vai ver depois essa live. É uma live gravada. O Senhor falou. Levante e grava. Não importa. Mas o Senhor manda te dizer assim para você. Se tu creres. Eu sou Deus do 24 horas. De calar uma surha. Sou Deus do 24 horas. E tu verás a glória de Deus. Fala. Eu vou ver a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus. Bota aí. Eu vou ver a glória de Deus. Amém, queridos? Compartilhe com alguém. Alguém que precisa de oração. Abençoe a vida de alguém. Se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho. Todas as notificações. Deixe o seu joinha. Amém? Hoje eu senti de gravar. E à noite, irmão. As lives. À noite tem lives aqui. Seis horas da manhã. E à noite tem live também. Anota aí. A live. À noite seis horas e nove horas da noite. Seis horas. Às dezoito horas. E às oito e meia também. Fica ligado. Plugado aí. E Deus vai te abençoar. Compartilhe com alguém. Que envia na tua mente. Manda as bênçãos e as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescenta doze. Acrescenta alegria na nossa vida. Amém? Seja abençoado e presenteado por Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Compartilhe e abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. E a paz do Senhor Jesus.